Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos por aqui passando para ensinar mais uma super dinâmica para você. E agora é para falar sobre a dinâmica para você usar no outubro rosa ou no novembro azul. Quando você achar melhor e quando for mais adequado você usar essa dinâmica também. Se você está chegando novo nesse canal, não se esquece de seguir a gente no Instagram, Iva Gonçalves Oficial, e também já deixar o like nesse vídeo se você gostar, claro, e de seguir a gente se você gosta de aplicar dinâmicas aí com o seu grupo, empresa, escola, onde você aplica as suas dinâmicas. E essa dinâmica, ela é uma dinâmica conhecida por um outro nome, só que você vai conseguir utilizar ela aí no seu evento, na sua palestra, no seu diálogo, na sua fala sobre o outubro rosa ou o novembro azul. Falando sobre o cuidado consigo mesmo e o cuidado com o outro. Essa dinâmica, ela é conhecida como nó humano. Então o que você vai fazer? Obviamente se for outubro rosa, você vai fazer essa dinâmica apenas com mulheres. Se for o novembro azul, você vai fazer essa dinâmica apenas com os homens. Até porque vai ter bastante contato físico e às vezes é interessante até dividir. Não tem problema se fazer junto, mas se puder fazer separado, também é adequado. E depois no final eu vou mostrar um vídeo dessa dinâmica sendo executada. Nó humano, para falar sobre cuidado consigo mesmo e cuidado com o outro. Ok? O que você vai fazer? Vai pegar no mínimo 10 pessoas, 8, 9, 10 pessoas, até 15, 20. Mais que 20 fica um pouco mais difícil. Ok? Então grupos de 8 pessoas até 20 pessoas. Você vai colocá-los num círculo, vão ficar num círculo e vai dar as mãos um para o outro. Ok? Quando eles darem as mãos, você vai falar a seguinte frase. Marque bem quem está na sua direita e quem está à sua esquerda. Pede para eles olharem bem para a pessoa, um lado para o outro. E verem quem está do lado e quem está do outro lado. Posteriormente a isso, você vai tocar uma música. Tocando essa música, eles vão começar a andar. Pede para eles andarem dentro desse círculo. Solta as mãos e comece a andar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Você vai ver no vídeo que eu vou mostrar como que você pode fazer. Pode colocar alguns obstáculos no meio também desse ciclo, para que eles não batam nesse obstáculo. Mas eles comecem a andar para um lado e para o outro. Quando a música parar, você fala para a música ou você mesmo para a música. Eles não tem que ficar onde eles estiverem. Parados. Ok. Aí você vai dar a seguinte ordem. Agora você encontre a pessoa que você deu a mão direita e você encontre a pessoa que você deu a mão esquerda. E dê a mão para ela novamente sem sair muito do seu lugar. Não é para voltar para o seu lugar. Eles vão começar a dar a mão por cima, para o outro, para o lado. E vão começar a ficar todo enosado. Literalmente um nó humano. Aí você fala para eles que eles têm que agora sair desse nó sem soltar as mãos e voltar para a sua posição original. Aí você deixa rolando. Olha só como que acontece essa dinâmica de voltar para o lugar. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Olha só. Tchau. 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 Você viu aí como que acontece? É bem divertido, bem legal e eles conseguem sim resolver. Posteriormente é isso. Parte para aplaudir a todos. Todo mundo fica feliz. Ok. Maravilha. E faça uma reflexão. Quando a gente está em alguma situação difícil, como se fosse um nó, a gente tem que começar a procurar ajuda. A gente tem que falar, a gente tem que dialogar. A gente não pode se fechar. Sempre há solução. Sempre há uma alternativa. Sempre há uma forma da gente conseguir sair daquela situação difícil. Assim como é esses meses que a gente fala de conscientização de outubro rosa e novembro azul. São situações delicadas, mas que se a gente falar, se a gente se abrir, se a gente conversar, se a gente cuidar de nós mesmos, cuidar do outro, a gente consegue sair disso. Porque essa dinâmica vai tratar muito sobre isso. Sobre sair de situações difíceis. De situação um pouco desconfortável. Mas o mais importante é a gente ter esperança. A gente ter fé que a gente vai conseguir passar por tudo isso. É a gente procurar ajuda de forma antecipada. É a gente contar com a pessoa que está do nosso lado, de um lado, do outro, de procurar ajuda, de estar em unidade. Com os nossos amigos, familiares, sabendo que nesses momentos de dificuldade a gente sempre vai procurar ajuda. Entendendo que a prevenção, sim, é o melhor remédio. Se a gente se cuidar, se a gente se prevenir, a gente vai conseguir encontrar sempre a melhor solução. Espero que você tenha gostado dessa dinâmica. Ela é um pouco adaptada para essa realidade. Se você gostou, curte aqui, comente. Quando aplicar, deixe aqui nos comentários também o que você teve de resultado dessa dinâmica. Tá bom? Um forte abraço e fica com Deus. Um forte abraço e fica com Deus.